Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Vocês estão bem? Trazendo pra vocês mais uma tiragem com o baralho cigano e junto aqui com o tarô do oxo, tá? Mas antes, meus amores, de explicar, né, essa tiragem, eu vou pedir pra vocês me seguirem aqui, né, no Instagram, acionar o sininho, se inscrever no canal, deixar aí o seu comentário caso você curta o vídeo, tá, que é de muita valia, e também compartilha aí com os amigos pra que eles aí vejam esse vídeo, que ele tá muito bom. O tema deste vídeo hoje é interessantíssimo. O tema desse vídeo, meus amores, é qual é a nossa principal prioridade no momento? O que que nós estamos priorizando neste momento na nossa vida? Será que nessa questão que nós estamos priorizando neste momento, ela tá sendo mais favorável? Nós estamos sabendo trabalhar com ela de uma maneira mais excetiva? Será que a gente não tá pecando em algumas conclusões? Ou, de repente, bloqueando algumas questões aí que poderiam deixar ela de mais fácil acesso? Então, meus amores, vocês vão fazer a escolha entre o bastão de selenita, a drusa-dianetista ou a pedra do mar. Faz a escolha com calma, com tranquilidade. Se houver necessidade, pausa o vídeo e eu já vou aqui partir, né, para o vídeo. Então, meus amores, faz a sua escolha e fica comigo, porque eu tenho a resposta pra sua questão. Olá, meus amores. Aqui, com o Tuxo, né, fora aqui mentalizar, qual é a nossa prioridade neste momento? Qual que é a sua prioridade neste momento? Qual é a prioridade, opa, qual que é a prioridade? Epa, tô sentindo aqui um grupo, né, que escolheu o bastão de selenita, um grupo mais ansioso, né? Então, respirei aí. Qual é a prioridade do meu consulente que escolheu o bastão de selenita? Vamos lá, qual que é a prioridade? Deixa eu passar essa pra cá, porque eu vou abrir o baralho daqui. Aqui, opa, pegou o notebook. Tá muito bem. A prioridade, meus amores, vocês estão aí vibrando numa energia de abundância. Então, a prioridade de vocês, neste momento, é fazer os ganhos, né, ter mais ganhos em tudo, né? E o que está bloqueando pra que essa energia aconteça? Completude. Vocês acharem que tá faltando alguma coisa, tá? O que vocês podem mudar pra fazer com que isso acelere? Vidas passadas. Tá bom? Tudo bem. Um desapego, de repente, né? Quais são as coisas que vocês têm que aceitar, meus amores? Opa, veio duas cartinhas aqui. Simplicidade e o deixando ir, tá? E como, né, como as coisas vão prosseguir, né? Como as coisas vão prosseguir pra que essa sua prioridade, ela aconteça? Confiança. Putz. Total, total. Caramba. Total. Total, total, total. E aí, vamos aqui, pegar um aconselhamento do nosso copoqueiro, né? Nosso baralho cigano. Então, ali, um conselho pro meu consulente. Um conselho pro meu consulente, pra que essa prioridade... Vire e meta. Tá. Beleza. Então, vamos lá, meus amores. Vamos lá, trabalha aqui, que essa tiragem aqui tá muito boa, né? Vamos lá. Primeiramente, meus amores, qual é a maior prioridade de vocês no momento, né? E aqui veio, né, a carta da abundância, né? Que, como a gente coloca nessa prioridade? Essa prioridade é de vocês aí terem novos ganhos, aumentarem seus clientes, né? De repente, terem aí um aumento de salário, né? Por que não um aumento de salário? Trabalhar aí numa energia de abundância, né? De vocês aí terem uma família próspera, de vocês, de repente, se mudar pra uma casa melhor. Então, a gente utiliza, né, essa prioridade aí como uma meta focada que vocês estão tendo, tá? E o que vocês acham que pode estar bloqueando isso? Assim, quando a gente fala na carta da completude, vocês entendem que é algo que vocês não estão fazendo. Por que apenas só vocês são ocupados pra isso? Porra, mas porque essa prioridade, ela é minha, então tá faltando o meu esforço. Sim, mas nós temos que ter consciência, meus amores, que às vezes nem tudo compete a gente, tá? Por exemplo, se você tá trabalhando e você tá esperando, de repente, um aumento de salário, ou aí que vocês aí sejam promovidos no serviço de vocês. Viável, né? Depende só de vocês? Não, não depende só de vocês. Essa é a questão. Agora, o jogo, ele muda. Se vocês moram na casa com mais alguma pessoa, e essa pessoa também precisa ajudar e vocês estão dando o máximo de vocês, aí é o momento de vocês pegarem e conversar com a pessoa com quem tá com vocês. Por quê? Porque aí, aquela coisa tem uma ajuda, né? Então, quando me vem a carta da completude, ela já fala o quê? Essa coisa, ela tá já fechada, tá completa. Entende? Tá tudo bem fechadinho. Só que falta ainda, né? Só que vocês também precisam o quê? Trabalhar numa vertente de ter a compreensão que nem tudo tá na sua posse. Nem tudo tá na tua mão. Tem coisas, meus amores, que precisam acontecer. Por exemplo, Pri, mas o negócio, ele é meu. Falta a minha ponta. Só que, se vocês estão dando o máximo de vocês e vocês sabem disso, tem a parte que é do astral, que fala assim, calma, ainda não tá no momento dessa pessoa prosperar o tanto que ela quer. Então, a vida, ela é feita, tipo, de coisas, né? De partes, né? Que você, de repente, podia estar focando, tipo, em fazer tudo. Por quê? Porque é a carta do completo. A carta da completude, ela fala, tipo, de tudo que é completo. Então, de repente, vocês estão focando, tá faltando alguma coisinha que vocês não estão focando. Tem algo no meio do processo que vocês não estão analisando. Às vezes, meus amores, não é uma energia que tenha que ser colocada, e sim uma ação, ou algo a mais, entende? Ou alguém que precisa te ajudar. Então, foque, preste atenção nos mínimos detalhes, né? Que se fazem necessários pra que algo cresça, pra que algo fique mais abundante, né? Tem essa coisa, né? Às vezes, a gente tá focando ali no lado errado. E, meus amores, O que que vocês podem pegar e mudar nessa situação? A carta das vidas passadas. De repente, vocês estão aí tomando as mesmas atitudes referentes às situações. É aquela coisa, meus amores, pra gente tentar algo novo na nossa vida, né? Pra gente tentar aí algo... Não só apenas algo novo, né? Mas, pra ter novas portas aí se abrindo, coisas acontecendo de maneira mais positiva, nós devemos, sim, tomar novas ações. Nós devemos, sim, tomar... Fazer novos questionamentos, né? Tomar outras decisões. E eu vejo aqui que, de repente, vocês podem estar aí, de repente, tomando sempre as mesmas decisões, sabe? Sempre ainda... Vocês aí continuam tomando... Cometendo os mesmos erros. Então, é o momento, de repente, de vocês analisarem isso mais apontamente, pra ver aonde tá o erro. Veja se, de repente, vocês estão aí vibrando a mesma energia. Por quê? Putz, filha, eu tô fazendo tudo e não tá vindo nada. Não sei o que, não sei o que lá. É aquela coisa, se a gente continua vibrando numa energia do escasso, o que vai vir pra gente? O escasso. Não vai vir uma coisa positiva, não vai vir uma coisa boa, uma coisa fluida. Porque a gente tá travando energia. Então, queira resultados novos, faça novas escolhas. Entende? Não tem como a gente pegar e mudar. Não tem como a gente pegar e seguir de outra forma. Tem que ser dessa, tá? E o que vocês devem aceitar deste processo, né? A simplicidade e o deixando ir. Que aqui, meus amores, fala simplesmente do quê, né? Que às vezes a gente tá tomando, sim, as decisões erradas, né? E que às vezes a gente tá avisando uma coisa muito grande, né? E a gente tem que deixar algumas questões lá pra trás, né? De repente, algumas posturas serem colocadas pra trás, deixa aí. De repente, tem uma pessoa que tá lá mirando numa coisa, tipo, completamente diferente do que vocês querem. porque pode acontecer, né? Tem essa situação, tipo, das vezes a gente tá querendo algo pequeno, algo mais... Apesar que quando a gente vive numa abundância, a gente quer um negócio, tipo, né? Mas aqui, o que que eu vejo é que, de repente, tem uma energia, tá muito grande, de pessoas empreendedoras aqui que, de repente, estão querendo dar aquele passo maior do que a perna. ou, de repente, começar algo já estando aqui. E a gente tem que entender que tem o quê? O degrau. Então, vocês precisam aceitar, meus amores, que às vezes a gente precisa deixar nessa ideia de ter algo muito grande na nossa vida, né? Lá pra trás, pra começar pelos degraus bonitinhos, escalonados, até a gente chegar no nosso objetivo, tá? Às vezes a gente quer muita coisa, só que a gente precisa caber primeiro fazer o pão com manteiga bem feito, pra depois passar pra um pão ali com mortadela, com aqueles... com aquele... com limãozinho, sabe? Que a gente faz assim na frigideira, depois come, come, toma o refrigerante de cola, né? Pra não fazer propaganda na Coca-Cola, mas já fiz. Coca-Cola me patrocina. Então, então, meus amores, eu vejo aqui que vocês precisam primeiramente mirar no básico, tá? No básico, pra depois se jogar, tá? E quando eu pedi, né, um aconselhamento aqui pro Pará do Cigano, né? Ele me fala justamente nisso, né? Quando eu pedi aqui a carta, né? De como as coisas vão progredir, me veio a carta da confiança, que me mostra o quê? Você tendo confiança, você acreditando no seu potencial, o seu objetivo, ele vai ser... ele vai ser... é... alcançado com sucesso. Porém, vocês têm que focar, né? Vocês têm que acreditar, vocês têm que... meus amores, primeiramente, ser leais aos princípios de vocês. E, obviamente, sabe? Não é aceitar tudo que todo mundo dá, né? Carta dos Ratos me mostra aqui, né? a vocês com um certo receio de começar realmente por baixo. Só que isso não significa que vocês não tenham que dar valor para as pequenas coisas. Entende? Cuidado, porque, às vezes, a gente está vibrando numa energia onde as pessoas podem achar que a gente está muito prepotente, sabe? E a prepotência, em alguns casos, elas acabam só atrapalhando. Melhor, a prepotência, ela não ajuda em nada, né? Porque aí mostra, né, aquela coisa do desigual, das coisas que não valem a pena. Então, trabalha essa energia, né? Trabalha isso. E, meus amores, confiança total no potencial de vocês. Se vocês acreditam em vocês, é o que vocês precisam. Tá bom? E vamos aqui para uma mensagenzinha, né, do Pergunte ao Oráculo. Vamos ver o que ele vai falar aqui para vocês. Opa, já pulou. Pulou aqui. E aí fala assim, tudo começa no agora, na infinidade do momento, que é uma dádiva, algo precioso, que lhe foi dado e que, por isso mesmo, é chamado de presente. Meus amores, é aquela coisa que eu já falei. Vocês, de repente, podem estar mirando em coisas do passado, com medo de, de repente, tomarem erros do passado referente às coisas que vocês querem, sem se esquecer que as ações lá são tomadas agora no presente. E o quê? Que não tem como a gente começar daqui, tem que começar aqui. degrauzinho por degrauzinho, focando, 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 até vocês chegarem onde vocês querem. Tá? É aquela coisa, o único lugar que o sucesso vê antes do trabalho é no dicionário, porque primeiro a gente tem que ralar para ter o sucesso. Tá bom, meus amores? Então, se vocês gostarem dessa tiragem, não esquece de deixar o seu like e se inscreve no canal. Beleza? E agora, meus amores, bora para a nossa segunda pedrinha. Aqui. Pedrinha, deixa o cor nosso ficar de incrível e não misturar aqui. E bora lá para a nossa segunda pedrinha, nossa drusa de ametista, né? E bora lá ver qual é a prioridade de vocês, meus amores. Vamos lá. Qual é a prioridade que o meu consulente que escolheu a drusa de ametista tem neste momento? Vamos lá? Qual é a sua prioridade? Solitude. Ou aprender a ficar sozinho. Isso é difícil. Misericórdia. Como isso é difícil? Muito difícil. O que está bloqueando essa ação acontecer? Essa meta, né? Essa prioridade. A abundância. O medo de ficar sozinho. O medo de não ter nada, né? Caraca. E, meus amores, o que a gente precisa mudar para que a gente aceite, né? Essa solitude. Comparação. O que a gente precisa aceitar neste momento de dificuldade aí? Bobo. E como essa meta vai prosseguir? Progredir, desculpe. Consciência. Então, tá? Tá bom. Então, tá bom. E vamos aqui para o conselho. Oi? Santa Sara, né? Que o meu consulente escolheu a dos genetistas consiga chegar nesse objetivo, né? Nessa meta, nessa prioridade. A criança, a chave e as três. Então, vamos lá, meus amores. primeiramente, né? A prioridade de vocês neste momento é a carta da solitude que me fala de pessoas que de repente... Aqui são pessoas que podem terminar no relacionamento, pessoas que de repente tomaram aí muito na cabeça referente a amizades, né? E estão se sentindo aí nesse momento, né? Que precisam aí ficar sozinhos, que precisam aí ter a consciência de que vocês precisam de um tempo para vocês se conhecerem, né? Às vezes o que acontece, né? Às vezes a gente está tão focado, né? Nas pessoas que estão na nossa volta, no mundo que está com a gente e a gente nunca ter ficado sozinho, que muitas das vezes quando a gente precisa aceitar, né? Que a solitude ela não é uma solidão, a gente toma na cabeça. E eu falo isso, meus amores, por tipo... Por tipo... Estudo de causa, sabe? Pessoa que não gosta de ficar sozinha. Sou eu. Sabe? Para mim é uma tortura. Ficar sozinha no silêncio para mim é um torturante. Para mim é uma coisa que tipo... Não vai. Não vai eu saio colocando televisão, fom, não sei o quê, porque me dá um fone que desgramento. Não gosto. Mas a gente precisa aceitar o quê? A nossa companhia. A gente precisa ter a consciência, né, meus amores? De que quando a gente está na solitude, né? A gente está aproveitando os nossos momentos. nós estamos aí de repente raciocinando questões que a gente precisa raciocinar, colocando ideias, planejando, ou de repente até mesmo tipo arrumando casa, cuidando do do filho, cuidando do cachorro. e assim, são momentos, não fica não, porque se a gente está no filho, a gente perde um pouco a questão da solitude, né? Mas, por exemplo, no cachorrinho, né? Porque está você e só o cachorro. O cachorro não fala. É uma ótima companhia, mas é onde você de repente entende que tem situações que você precisa estar sozinho, que você precisa olhar para o lado e falar estou em paz, sabe? Tanto que tem uma... Eu lembro uma vez que uma ex-cunhada minha ela pegou e virou e falou assim que um dos momentos mais tristes que ela teve na vida dela é... Ela não tinha ninguém, né? Tipo, não tinha ninguém para sair, não tinha nada naquele momento e ela fez o quê? Ela foi para um... Ela foi no cinema. Falou assim, eu vou no cinema. E ela foi no cinema tipo sozinha, né? E nessa que ela foi no cinema sozinha ela falou que ela se sentiu péssima. Porque tipo, estava todo mundo tipo, tinha um casal aqui tinha muitas pessoas aqui não sei o quê e ela sozinha no cinema. E depois ela começou tipo, a ter o hábito de ir várias vezes no cinema e depois para ela virou tipo, muito normal. Por quê? Porque ela aceitou o quê? A companhia dela valia para ver um filme no cinema. E a gente liga tanto o quê, né, meus amores? Às vezes a gente fala assim ah, eu vou assistir um filme não sei o quê não sei o quê lá e liga a televisão. Gente, quantas vezes a gente vai dormir, vai deitar na cama e liga a televisão sozinho no quarto? Qual que é a diferença? Só porque a gente está numa tela grande com um monte de pessoa? Né? Então, passemos, né, aí a aceitar a nossa solitude, né? Aceitar a nossa companhia. Aceitar que às vezes a gente precisa silenciar algumas vozes, né, ao nosso redor para a gente tomar as melhores decisões, para a gente se conhecer, para a gente saber quem é a gente, né? E isso é muito bom, tá? E o que acaba bloqueando isso, né? A carta da abundância, né? O que vocês, de repente, querem muita coisa, sabe? Por quê? Foi o que eu acabei de pegar e usar esse exemplo aí da minha escunhada. o ir ao cinema. E a carta da abundância é o quê? É você gostar de estar no meio de pessoas. Então, para quem gosta de estar no meio das pessoas ou ficar sozinho é uma coisa que, tipo, é muito difícil. Por quê? Porque vocês gostam, tipo, de ter a voz, de ter a pessoa, de ter o contato, de olhar a gente. Então, isso aí acaba sendo um bloqueio, né? Porque você fala assim, ah, gente, mas se a pessoa está aqui do meu lado, eu vou mandar ela embora. Agora, não. Mas aprenda a ficar sozinha. Aprenda, de repente, a não buscar os amigos. Entende? É aquela coisa. Às vezes, a gente tem a necessidade, né? A pura necessidade, né? De querer saber aí. Por exemplo, a gente precisa tomar uma decisão X. Aí, o que a gente faz? A gente acaba pegando, ligando para o amigo, fazendo isso aqui, não sei o que lá. E vê a gente tomar a decisão sozinho. Então, a gente acaba buscando pessoas, né? Para nos auxiliar. É errado? Não, não é errado. Mas, querendo ou não, precisa ser trabalhado isso daí com mais tranquilidade, com mais leveza, né? O fato de não ter pessoas, né? E principalmente, de repente, pessoas aí que ficaram, né? Muito tempo aí com pessoas e agora estão se vendo sozinhas e aí, de repente, estão buscando pessoas para fazer companhia. Cuidado, porque nessa ânsia de querer conhecer muitas pessoas para não ficar sozinho, vocês podem aí, de repente, conhecer pessoas que não estão vibrando na mesma energia de que você. Entende? Então, cuidado, tá? E o que vocês podem mudar na situação, né? Vem aqui a carta da comparação, né? De vocês, de repente, compararem os momentos. Nossa, mas quando eu tô sozinha, eu tô deprê. Aí, quando eu tô... Com um monte de gente, tô alegre. Para de comparar, são momentos completamente diferentes. Você não vai passar a vida inteira sozinha. Entende? Você não vai passar a vida inteira, tipo, tendo que ficar sozinho. Não, mas é de extrema necessidade a gente aprender, né? A ser sozinho. Gente, em algum momento da sua vida, você vai olhar para os dois lados e vai estar sozinho. E isso aí, eu não tô te desejando mal. Eu tô te colocando numa realidade. Entende? E a gente precisa ter essa coisinha na cabeça. Porque na hora que a gente olha para o lado e para o outro, a gente não sabe o que fazer. É péssimo. E a gente precisa aprender. Então, obviamente, que vocês vão comparar que vocês estarem numa festa com os amigos e, de repente, estarem com a casa cheia de amigos do que vocês estarem num momento, tipo, sozinha. mas aprecie este momento sozinha. Entende? Coloque nesta consciência. Por quê? Porque quando a gente fica comparando muitos pontos, obviamente, a gente vai querer mil vezes estar com pessoas do que estar sozinho. Isso é um fato. Entende? Só que vocês precisam trabalhar isso. Precisa compreender que, assim, momentos e momentos, né? Existem os momentos. Então, hoje, eu acordei, não sei o quê, não tenho planos nenhum para fazer. Então, hoje, eu vou hidratar o cabelo, vou fazer a unha, vou fazer o meu skin care, vou fazer uma meditação, vou focar no meu crescimento espiritual. Entende? Aí, quarta-feira, puta quarta-feira, acho que vou tomar uma cerveja com os meus amigos. E aí, você vai. Mas, é o saber apreciar os dois momentos para que você fique bem. Entende? Para que o momento que você olha para os lados e não veja ninguém do seu lado não seja uma coisa tipo da depressão, uma coisa tipo fora do que é a solitude, seja a solidão. Porque acho que o pior sentimento que tem no mundo é a solidão. Tá? E o que a gente precisa aceitar, né? Para você, a carta do bobo, né? Que é o quê? Tipo, essa coisa leve, né? Você precisa aceitar que você é uma pessoa que você é despojada, que você é uma pessoa alegre, que você é uma pessoa que tem todas as motivações de querer estar com as pessoas, que você é uma pessoa super atraente e que as pessoas gostam de estar com você. Você precisa aceitar que você chama as pessoas, mas você também precisa aceitar que tem um momento que você precisa afastá-las. E é onde é que eu falei, né? Às vezes, no âmbito de querer ter pessoas no nosso caminho, a gente acaba escolhendo as pessoas erradas. Então, a gente precisa tomar cuidado. Entende? Precisa tomar cuidado pra quê? Pra gente não se machucar. Tá? E, meus amores, como essa prioridade vai progredir, né? E aí vem a carta da confiança, que vocês precisam confiar em vocês. Não tem muito. E aí daqui eu falo, tipo, dessas duas cartinhas aqui, se vocês analisarem, tem o ponto de luz, né? Aqui tem o ponto... Opa, aqui. Aqui tem o ponto de luz inteiro, né? E aqui tem no terceiro olho, né? O que que são essas luzes? É a luz de vocês. É a sua própria luz. É o que guia vocês. É o que vai transformar os momentos de vocês mais agradáveis. Entende? Então, tenha consciência que, às vezes, a gente não precisa de ninguém pra estar bem. A gente precisa ter esse foco do momento de estar bem. No momento de estar sozinho, é o momento, de repente, de aprendizado, é o momento de conexão com vocês. Entende? E isso só vem de uma consciência. E assim, a consciência a gente tem rápido. Não. A consciência é uma coisa que vem lentamente, tá? E o baralho cigano, o que ele fala, né? Pra vocês aí apreciarem com naturalidade esse momento, né? Pra vocês se destravarem, né? É muito bom a gente estar junto com as pessoas, mas os sonhos, quando a gente sonha sozinho, a gente consegue, de repente, colocar eles aí à tona. Putz, tenho vontade de fazer isso, 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 isso. Putz, eu vou fazer isso com quem? E se destravar disso. Então, deixe que essa evolução, né? Deixe que esse passo aí, ele seja mais leve, ele seja mais tranquilo. Entende? Que é o necessário. Meus amores, é aquela coisa, né? A gente precisa abrir portas, né? Pra gente aprender a até mesmo sonhar sozinho. Né? Pra gente aprender a ver as coisas com mais claridade. E novamente, eu falo o quê? De luz. Vocês confiarem na própria luz de vocês. Não tem problema nenhum ficar sozinho. Não tem problema nenhum ficar sozinho. Quando vocês apreciarem a companhia de vocês, vocês vão se libertar. Por quê? Porque vocês vão passar a valorizar as pessoas que querem estar ao seu lado. As pessoas verdadeiras. Não as pessoas falsas. As pessoas que só querem tomar uma cerveja ou, de repente, querem pegar e fazer as coisas aí porque vocês aí, de repente, não falam não. Entende? Quando a gente aprende a ficar sozinho, a gente sabe o nosso verdadeiro valor. E quando a gente dá um não pra uma pessoa que a gente não quer pro lugar, a gente põe essa pessoa numa questão de questionamento de por que ela me deu esse não? O que aconteceu? Será que eu fiz algo? Será que eu estou sendo uma boa companhia? Você faz com que essa pessoa questione. Se, de repente, essa pessoa voltar a falar com você e depois desse não, você pode ter certeza que é uma pessoa que é sua amiga de verdade. Se não for uma pessoa que apenas queira um favor, ou alguma coisa do tipo, é uma pessoa que, infelizmente, está aí na sua bota. Então, para e pensa. Tá bom? E bora aqui pra nossa mensagem do Pergunte ao Oráculo. Ela fala assim, só para pedir e aceitar ajuda. Tenha humildade suficiente para perceber que a onipotência é uma armadilha e que ficar apegado a uma ideia de maneira obsessiva e solitária pode ser um obstáculo para realizações realizações maiores. Gente, entenda o que isso aqui quer dizer. Saiba pedir e aceitar ajuda. Tenha humildade suficiente para perceber a onipotência. Onipotência é uma armadilha que fica apegada a uma ideia de maneira obsessiva e solitária. Pode ser um obstáculo. Quando aqui ele coloca essa solitária, é porque às vezes a gente também só vai atrás das pessoas quando a gente precisa. Ué, mas está aqui me colocando a solitude. De repente, vocês precisam aprender a não ir atrás das pessoas apenas para elas fazerem nada por você. Entende? Então, pode ser um obstáculo para realizações maiores. Então, de repente, um vocês se destravarem aí, né? Essa questão verdadeira, né? De vocês saberem ficar sozinhos, de vocês tomarem as suas decisões e saber, de repente, aceitar também o aumento que vocês precisam dos outros e não apenas por coisas fúteis é uma evolução também. Então, coloca muito bem essa mensagem, meus amores, aí na sua realidade. Beleza? Então, bora para a nossa última pedrinha. vamos lá. Aqui. Vamos lá. Opa, opa, opa. Opa, tchau. Vamos lá. Qual é a prioridade para o meu consulente que escolheu a pedra do mar? Qual é a prioridade para o meu consulente que escolheu a pedra do mar? Vamos lá? sucesso. Pessoas querem brilhar aqui, hein? O que está bloqueando essa prioridade? A solitude. o que vocês podem mudar nesse bloqueio nessas questões? a carta da amistosidade? Acho que estou entendendo. O que vocês precisam aceitar? Desacelerar. E como isso irá progredir? A transformação. Eu acho que não entendi. Vamos pedir aqui para o baralho cigano. Um funcionamento. Como o meu consulente pode chegar nessa prioridade? A âncora os peixes e as flores. Ok. Então vamos lá, meus amores. A prioridade de vocês que eu vejo aqui é a carta do sucesso, né? Muitos de vocês aí querem ser reconhecidos pelas coisas que vocês fazem, querem aí receber medalhinhas, querem aí ter o mérito, né? Referente às coisas que vocês fazem. E não tem problema nenhum, né? Desde que vocês saibam, né? Qual é a ponta e o porquê desse sucesso, né? Porque quando a gente coloca o sucesso, meus amores, a gente tem que compreender que o sucesso, né? Ou ele pode tirar você completamente do seu prumo e fazer vocês acharem que vocês são os astros do mundo, né? Ou vocês têm aí a consciência, né? de que o sucesso é vocês saberem estar por cima e por baixo em qualquer momento. Porque a vida, meus amores, ela é algo que, tipo, a gente piscou a coisa acontecendo. Então, piscou, sucesso. Piscou, perdi. Piscou, sucesso. Piscou, perdi. Então, o que acontece? A gente tem que ter essa visão, né? de que podemos sim correr atrás do nosso sucesso, né? O que a gente quer ter sucesso? A gente quer ser bem-sucedido na nossa casa com os nossos familiares, com os nossos filhos. Nós queremos ser bem-sucedidos no nosso emprego, onde nós somos reconhecidos e reconhecidos materialmente com a nossa família, né? Ali, enfim. nos nossos momentos, Que a gente pega e olha e às vezes está lá passando numa rede social, não sei o quê, e vê o nosso mérito, né? E vê os bônus, né? Do nosso trabalho, dos nossos esforços, né? Porém, a gente não pode deixar, né? Com que tudo isso supa na nossa cabeça e nos segue. Porque aí é onde a gente não sabe mais vivenciar nada. Entende? Então, vocês estão vibrando aqui numa energia que vocês estão focados no sucesso, né? Em ter esse reconhecimento, né? E serem reconhecidos de... Eu sempre falo, né? Quando a gente fala de reconhecimento, de ganhar a nossa estrelinha, sabe? Tipo, de melhor pessoa, de melhor pessoa que fez, de não sei o que, não sei o que lá. E por que não? Não ter esse reconhecimento. É muito bom a gente ser reconhecido. Eu mesma fico super feliz quando recebo uma mensagem de feedback que foi positiva de uma tiragem de algum jogo, eu fico muito feliz de verdade. Sabe? É uma coisa que eu pego e olho e falo assim, caraca, eu não acredito. Puta, deu certo, não sei o que, não sei o que lá. E pra mim, influi isso. Então, pra mim, isso é muito bom. Tá? Obviamente, eu não posso deixar esse sucesso subir na minha cabeça. Porque, se sobe, ah, é um lixo, que eu saio na televisão, saio na rua, as pessoas me reconhecem. Ah, eu não quero falar com ninguém. Não, eu tô sendo uma escrota. Né? Eu não posso deixar com que o sucesso suba na minha cabeça. Tá? Por quê? Porque amanhã eu posso não ter mais nada. Né? E o que que bloqueia vocês? Né? A carta da solitude. E o que que essa carta da solitude bloqueia esse sucesso? Porque pra vocês alcançarem esse sucesso, aqui me coloca, meus amores, que são pessoas que de repente, acham que fazem tudo sozinhas. Sabe? São pessoas que não enxergam, de repente, seus próprios erros. São pessoas que, de repente, não veem o que estão errando. São pessoas que, de repente, não dão o certo valor. Entende? E aí, o que acontece? querem o mérito sozinha. Sabe? E é onde eu falei, que o quê? Que às vezes sobe. Né? Então, isso acaba bloqueando isso. Entende? E o que que bloqueia isso? A carta da solitude, né? E o que que acontece com essa carta da solitude no meio desse sucesso, né? Por que que ela bloqueia, né? Aqui, meus amores, eu vejo pessoas que podem não aceitar o seu reconhecimento. Entende? Vocês querem o sucesso, porém vocês não aceitam ele. Provavelmente vocês são tipo de pessoa, tipo assim, nossa, você fez tal coisa, não, não, fui eu e o pessoal que fez aqui, não sei o quê. Sobre, tipo, dar aquela aumentada pro lado. Né? Ou, de repente, são pessoas, né, que, o que que bloqueia o fato de vocês não aceitarem as conquistas de vocês. Entende? E isso acaba, de certa forma, bloqueando. Porque vocês aí não aceitam, né, que vocês são pessoas que estão fazendo, que são pessoas que estão aí progredindo, que são pessoas que estão, é, 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 correndo atrás. Então, o que que acaba acontecendo? Acaba sendo o quê? Uma briga, aonde, né, o que que vocês precisam mudar? A aceitação. O deixar esse processo, né, de vocês, do sucesso acontecer na sua vida, né, de vocês terem, essa consciência de que tudo que vocês estão aí planejando, tudo que vocês estão sendo, tudo que vocês estão colocando aí, é, 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 perdendo de repente a hora de sono, fazendo as coisas, se doando, né, é de extrema, é de extrema necessidade aqui. Então, é o aumento de vocês deixarem, né, esse, esse fluxo, né, deixarem esse, essa energia mais leve pra que vocês alcancem, alcancem esse sucesso que vocês querem. Só que eu vejo aqui que de repente a pessoa, vocês não estão sabendo lidar com isso, tá? Tem duas vertentes aqui, ou vocês, é, é, acham que vocês não estão fazendo nada sozinho, que vocês querem aí de repente, sabe, tipo, porra, ninguém confia em mim, não sei o que, não sei o que lá, nunca me deixam sozinho pra eu pegar, explorar, não sei o que, e você acaba, tipo, se bloqueando, porque você acha que você precisa das pessoas pra fazer, ou você é o tipo de pessoa que tá querendo colocar sempre todo mundo no meio da patota. E aí, meus amores, vocês precisam compreender que tem questões que a gente precisa sim trabalhar a nossa cabeça, entende? Trabalhar essa coisa mental aí, tipo de, meu, aceita que você tá fazendo as coisas sozinho, não tem como dar o mérito pra outra pessoa, entende? E o que que vocês precisam aceitar, desacelerar? Vocês estão indo muito rápido, entende? Precisa dar uma pisada no freio. Gente, foi a frase que eu usei na primeira tiragem, o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho, vem depois do trabalho, né? Primeiro sucesso depois do trabalho é no dicionário, porque primeiro você tem que ralar muito, primeiro você tem que mostrar todas as suas competências, tudo que você tem de melhor você tem que pegar e mostrar pra depois do sucesso. Então não tem como vocês pegarem e querer aí de repente pular obstáculo, pular etapas pra isso acontecer. A primeira e a segunda tiragem me mostram de pessoas que querem muito tipo as coisas materiais e querem tudo isso muito, mas às vezes vocês estão querendo tipo tudo pra ontem e tem esse momento de calma, de transição, de aceitar que as coisas têm que ser colocadas aos pontos de não brigar, de não, sabe, de não esculhambar as coisas, porque de repente não adianta, vocês acabam perdendo tudo. Então calma, desacelera, as coisas elas vão vir no momento que tem que acontecer, o sucesso ele vai vir, só que você precisa respirar, não adianta. E aí onde eu falo, né, o que, como é que vai progredir? Na parte da transformação, a partir do momento que as coisas elas vão se transformando, as coisas elas vão andando, as coisas vão se desenvolvendo, aí você vai ter o sucesso merecido que vocês querem, tá? Não tenha uma outra parte, vocês têm que aceitar os processos, né, e a vida ela é feita de processos, e não é à toa que o baralho cigano ele fala, né, calma, vocês precisam alinhar, né, pra onde vocês vão, pra depois vocês pegarem e seguirem, deixar as coisas fluírem, fluir, 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 que aí tudo vai vindo gradativamente, as coisas elas vão acontecendo com base da surpresa, nos méritos, vocês se colocando no momento presente, de vocês se colocando no agora, então não tem como, meus amores, não tem como vocês fazerem esses sucessos e eles aparecerem do nada, e pra mim me coloca muito mais disso, tipo, de vocês precisando trabalhar esse equilíbrio aqui, de vocês precisando, sabe, falar assim, não, eu sou uma pessoa que eu sou competente, eu peguei e mostrar, e mostrar o seu brilho, e mostrar o seu ideal, do que de repente ficar em cima dos outros, entende? Não me levem a mal, mas, aqui é uma racionalidade de vocês saberem se colocar, entende? Vocês precisam saber se pôr, tá? E bora aqui pra uma mensagem do oráculo, opa, já tava vindo aqui, então vou aceitar. Vamos lá, o controle é uma ilusão, isso significa que tudo que você pode fazer é a sua parte da melhor maneira em entregar, tudo que tiver que acontecer, acontecerá no tempo devido, acredite que tudo está correto e se ajeitará, isso é ter fé. Perfeito, não queiram colocar as coisas no tempo de vocês. Aqui é processo, pra vocês alcançarem essa sua prioridade é processo, então aceita os processos. E meus amores, eu vou ficando por aqui, então, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com os amigos. Um beijo carinhoso e com Deus e tchau, tchau, tchau.